Aí rapaziada, eu tinha depositado, ó, 2 dólares no CSGO.net mais cedo, e o saldo demorou a chegar. Ó, eu depositei hoje, meia-dia e 57 da tarde. Meia-dia e 57 eu tinha feito o depósito, são 10 horas da noite, né? E eu esqueci de voltar pra ver se o saldo tinha chegado, então temos 2 dólares e 70 aqui. Vamos profitar com essa graninha, meu garoto! Eu tenho aqui meu bônus diário, uma friskin. Vamos pegar essa friskin, essa friskin veio 5 centavos. Que isso? Vamos fazer o aprimoramento então, ganhei de graça, vamos tentar fazer... Aí ó, glock polímero. Vamos tentar transformar ela em uma glock polímero, que deu ruim. Beleza. É isso mesmo, o CSGO.net é o maior e melhor site de aberturas de caixas do mundo. Deposite no CSGO.net com o código ESRNINJA e ganhe 35% de bônus. E ainda ganhe brindes garantidos. Pra esse mês, são 600 brindes para os primeiros 600 formulários. Link na descrição. Vamos lá, 2 dólares e 70, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou tentar pegar uma skin de 1 dólar. Mais skin de 2 dólares, vai. Vamos meter o louco. Mais skin de 2 dólares. Mais skin é bonitinha. Cara, vamos pegar uma glock grinder. Eu gosto de glock grinder. Cara, eu depositei 2 dólares com o código ESRNINJA. Fui para 2 dólares e 70. Então, vou de 10 em 10 centavos para essa glock grinder. É 70 centavos de graça, né? Meu brinde, mano ninja. Manda teu ID aí, Draus. Pra mim, manda teu brinde, meu mano. Será que vai dar burra, rapaziada? Tomara que dê profit, né? Opa! Vai, mano. Se o SESGO.net já entregasse essa glockzinha grinder, padrinho. Esquece, pô. Depositei 2 dólares. Ligar uma glock de 1,94 é ótimo. Vamos lá, velho. Vamos tentar jogar aqui 20 centavos para ela. Vamos aumentar um pouquinho esse valor aí. 6,87% de chance. Depositando 90 centavos aqui. Vou abrir só, hein? Foda-se. Mano, deposita 1 dólar que tu pega a brinde gold. Ai! Chama, meu garotinho. Coisa linda, meu garoto. Depositei 2 dólares. Praticamente, tô tirando 2 dólares pra mim. Vou tentar pegar uma skin de... Nossa, eu vou pegar essa em Mac 10 aqui. Saca. Bora. Mano, já tô de boa, rapaziada. Eu poderia pegar esses 1,50 e abrir caixa. Né? Obviamente. Porque caixa sempre vem alguma coisinha pra gente, né? Caixa é certo de ver alguma coisa. Mas vamos tentar pegar essa Mac 10 aqui. Vai que dá bom. Vou jogar 16 centavos pra ela. Se eu ganhar essa Mac 10 aqui, pra mim tá ótimo. 2 centavos pra ela. E agora, 20 centavinhos pra ela. E agora eu vou fazer todos os aprimoramentos de 25 centavos pra ela. Mano, não é possível que não vai vir, né? Vai vir. Se não vir, eu vou tirar a Glock pra mim, velho. E é isso. Aí, rapaziada. Já veio pra gente? Veio? Veio. Coisa linda. Mano, já depositei 2 dólares. Tô tirando 3,94. É isso. E sobrou 50 centavos de saldo ainda. 50 centavos de saldo a gente tenta pegar uma... Galil Firefight? É bonita. Mas não. Deixa eu ver aqui. Que eu consigo tirar com dólar. Ó, tem uma Digo Trig Disciplina maneira. Mas vamos tentar pegar outra skinzinha aqui. O Spisirex é linda, né? O Spisirex é meu dinheiro. Ó, o Phobos. O primeiro aprimoramento de 10 centavinhos. E dois aprimoramentos de 20 centavinhos. Mano, prof, tamo tranquilo, tá? Nossa, bem que podia vir essa Phobos pra gente. Foi. É, não via Phobos. A gente poderia ter vindo. A gente poderia ter terminado com mais grana. Cara, depositei 2 dólares mais cedo. Tô retirando 2,94, rapaziada. Coisa linda demais. 94 centavos de profit. Vamos retirar essas duas skinzinhas pra gente, velho. Ó, rapaziada. Chegou a Glock Grinder pra gente. Viu Factory New. Beleza. Falta chegar a Mac 10 pra gente. Cara, eu acho que deu uns 10 reais. 10,50, 11 reais em uma depós... Não, deu 10,28, eu acho. 10,30 reais. Insane.gg. O melhor site de crashing e upgrade de skins de CSGO. Muitos e muitos métodos pra ganhar dinheiro no site. Deposite no InsaneGG com o código Ninja30 e ganhe 30% de borros. E participe de sorteios mensais de 1000 reais em skins. Link na descrição. Cara, acho que só a Glock pagou o que eu depositei. Cara, só a Glock veio 12,50. Beleza. Falta Mac 10 de 1 dólar chegar. Mac 10 de 5 reais. Chama. Aí, chegou... Nossa, Star Trek. Nem queria. É veterano de guerra? Veterano de guerra. Mas tá ótimo, garoto. É uma Star Trek. Ai, que coisa linda. 4,92. Nossa, garoto. Que isso. 17,42, rapaziada. Fizemos hoje no CSGO.net. Beleza. Tem mais... Ah, eu tenho caixa grátis, eu acho. Ou não? Tem? Tem que depositar quanto pra pegar caixa grátis? Opa, tem caixa grátis ainda. Opa, opa, opa. Vamos abrir essas caixas grátis aqui. Ó, 5,7. De 6 centavos. Obviamente, eu não vou tirar essas skins pra mim. Eu vou arriscar tudo. Tá, vamos vender tudo aqui. Vende tudo. Tudo deu 8 centavos. Mas foi de graça, né? Ganhamos 9 centavos aí de graça. Vamos tentar transformar esses 9 centavos em coisa boa. Hum, alpezinha. Alp, 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 alp. Cara, temos uma alp capilar. Se essa alp capilar vir, eu vou retirar pra mim. Tá aí. Ganhamos umas 15 de graça de 28 centavos do CSGO.net com as caixas grátis. Vamos retirar também. É isso. 1 real, filho. É mais profite pra mim. Ah, depositei 10. Já tô tirando 17. Agora eu vou tirar 18 reais. Vamos, mano. CSGO.net. Manda essas skins de graça pro teu pai. Tem mais alguma caixa grátis aí? É, eu depositei 2 dólares hoje. Eu teria que depositar 3,54. Pra abrir a próxima caixa grátis. Aí, chegou. CSGO.net mandou umas 15 pra nós, pro garoto. É isso. Veio pouco usada. Que isso? Vale 2 reais, filho. Mano, depositei 10 reais no CSGO.net. Tô saindo com 19,35. Quase o dobro do que eu depositei. É isso. Coisa linda. Chama na profite. Coisa linda.